O que eu se adiantar Virais em seu dia E a maria, e a maria E a rai daia Por um amigo e permanecer Em seu dia Está linda de mil favorito Está linda de mil favorito Quero comere Quero comas Você também A grita de mil favorito E aí